Já estava recebendo algumas denúncias anônimas aí em relação ao tráfico de drogas praticado por ele, já tinha sido preso em outras oportunidades também por gestões anteriores aqui da delegacia e só que quando normalmente a gente conseguiu mandado de busca, conseguia alguma diligência maior, ele já se mudava da residência. Então essa semana nós recebemos uma denúncia informando o seu atual paradeiro, né? E durante as campanas realizadas no local lá, nós conseguimos flagar aí o momento exato em que ele entregou uma porção de droga para um usuário, né? Após transação o usuário foi abordado, confirmou a transação ilícita, disse que pagou 50 reais por uma pequena porção ali de skank, conhecido como skank branco, né? Então, após confirmação da materialidade do crime, os policiais ingressaram no apartamento e lá encontraram outras porções de droga da mesma natureza skank e também uma pequena porção de rachixe. O autor estava em casa, né? Ficou calado. Em buscas no local ali, a gente encontrou dois aparelhos de telefone celular, também uma televisão, quantia de cerca de 550 reais em dinheiro. E essa televisão ali, ele não conseguiu explicar a origem. A gente viu que ela tinha um suporte de teto, né? Mas ela estava de pé ali no móvel, como se estivesse num pedestal. Então a gente verificou que ela devia ter sido subtraída de alguém, provavelmente um produto de crime de furto ou roubo. Então a gente está tentando identificar a origem da televisão, mas como ele não comprovou através de nota fiscal, foi trazida também para a delegacia. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e agora está à disposição aí do Poder Judiciário. E aí E aí